A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Confira a pauta desta segunda-feira, 28 de maio, na Câmara de Vereadores de Itapes. Pedido de informação número 015-2018, referente ao cemitério municipal, onde o vereador Eduardo Sinchen solicita cópias de todo o processo de recuperação, reforma, cercamento, iluminação, portaria, pavimentação, capela mortuária, entre outros documentos, além do projeto ambiental, referentes ao projeto existente que foi anunciado pelo prefeito do município na última semana no programa Lagoa Meio Dia. Informações também referentes ao cronograma de início das obras e orçamentos do referente investimento. Pedido de indicação número 006-2018. A bancada do Partido Progressista, formada pelos vereadores Fabiano Dumer, Marcos Vigolo e Rosane Pizou Garcia, solicita que nos próximos contratos de infraestrutura de água, esgoto ou pavimentação, todos os terrenos, inclusive os sem edificações, tenham instalado as redes de água e esgoto. Voto de pesar número 001-2018. Onde todos os vereadores vêm de forma regimental solicitar o envio de votos de pesar aos familiares do Sr. Valdemar Scherer, falecido recentemente. A sessão ordinária desta segunda-feira começa às 18h, no plenário Armando Gross da Câmara Municipal. Participe e debata os assuntos do município. Participe e debata os assuntos do município.